Olha o que falou do governo da Juventus, agora vai falar da terceira idade, agora, falou do político agora. A gente não vai dizer nada para eu dizer que a situação concluída é difícil. Que a gente vem com almoço para pagar o jantar, não vai dizer nada, não vai acontecer nada para isso. Não vai dizer que há um equilíbrio ou desequilíbrio financeiro. O que nós temos de bom é uma chapa que é muito boa. O Paulo Garcia é empresário que é sucesso. Começou lá embaixo, trabalhando no dia a dia. Ele aprendeu com o pai do Daniel Garcia, que tem que levantar cedo e trabalhar até a noite para poder produzir, para poder lutar, para poder sustentar a família. E essa empresa, que era pequena, subiu. E essa empresa, meio arriscada, nunca vai passar a ideia das empresas não. Ela não vai, não. Porque é meio arriscada, ela é meio arriscada. E quem o Paulo buscou para ser o primeiro vício? O doutor Jorge Cidadinho, membro tribunal de conta do estado de São Paulo. O órgão do estado que fiscaliza, que contava mais de 600 municípios. O doutor Jorge foi, quando nomeado, o mais jovem conselheiro do tribunal de conta. O doutor Jorge foi o presidente, foi o presidente, o órgão do deputado. Esses são os homens que acompanham o Paulo Garcia. Quem é o senhor Fico do Domingo do Deputado? É o Edson, que é o Edson. Quem é o Edson? Foi o diretor da CMTC. O diretor financeiro, que é o diretor do Deputado. Quem é o Edson? Foi o diretor da Prodama. Quem é o Edson Lourdes? Quem é o professor da FRAAP, da Faculdade de Aulas do Deputado. É esse o homem que o Paulo vai buscar o parceiro do seu segundo vício. E o Paulo Nazia, o moço unido, o trabalhador decente, e cuja empresa tem CNPJ. Tem a única candidata da empresa, e não tem nem CNPJ. E não tem nem CNPJ. E não tem nem CNPJ. É isso que nós temos que ver. O Corinthians é a nossa família. O Corinthians é a nossa casa. Quem não quer cuidar bem da sua família, quem não quer cuidar bem da sua casa. Eu vou fazer um apelo à cada policiana, à cada policial. Votam sete ou oito meses para a companhia. Vamos buscar cada companheiro. Estou bonita. No nosso bairro. No nosso trabalho. No clube. É mostrar o que o Paulo, o Flore, e o Edson se propõe a fazer. Vamos fazer aí. Nós vamos ganhar a eleição. É 14 de fevereiro. É a nossa relação. É a partir de aqui. Muito obrigado. Aplausos. 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 O que é isso?